O nosso tema de hoje é Alguém quer te procurar, mas não tem coragem Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Vamos descobrir juntinhos Opção número 1 é o cristal rosa Opção número 2 é o cristal azul Opção número 3 é o cristal verde Você vai fazer a sua escolha com muita tranquilidade Pensando em tudo aquilo que você deseja para a sua vida Quero lembrar vocês das nossas promoções Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso whatsapp é esse, que está na tela do vídeo Nosso site é o ciganoigor.com.br Está na descrição do vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais As respostas da promoção é sempre no mesmo dia Via a ligação de whatsapp Ou gravação de vídeo pelo whatsapp Ou gravação de áudio pelo whatsapp E também quero agradecer a todos vocês Por compartilhar esse vídeo Por se inscrever no canal Por deixar o seu like É muito gratificante para a gente A ajuda de vocês Quero mandar louco para todo mundo do Brasil Paraná, Cuiabá, Mato Grosso Pessoal da Bahia, Salvador, São Paulo Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa Pessoal de Goiás Pessoal de Goiânia Muita gente participando dos vídeos Pessoal de Minas Gerais Gratidão a todos vocês, tá pessoal? Ceará também está aqui Todo mundo marcando presença Gratidão total a vocês, tá? Vamos dar início a nossa tiragem Cristal da cor roxa é o primeiro Segunda opção é o cristal azul Terceira opção é o cristal verde Faça a sua escolha Mentaliza com carinho, tá? Eu vou seguir para o vídeo não ficar tão extenso Dê uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá bom? Cristal da cor roxa é a opção número 1 Alguém quer te procurar, mas não tem coragem, tá? Vamos descobrir quem é essa pessoa O que essa pessoa deseja Vou revelar as iniciais da letra Do sobrenome ou do apelido Vamos lá, pessoal? Você que escolheu o cristal da cor roxa Energia da mesa do Pai Ochoa, sim Coloque três vezes o número 7 Para você que escolheu o cristal da cor roxa Três de paus Três de paus fala que essa pessoa, tá? Que quer te procurar É uma pessoa que tem muitos desejos, tá? E quer removar as coisas com você Essa pessoa quer se comunicar Tem um pouco de dúvida Não tem coragem, né? Tem medo de se comunicar Porque não sabe o que você vai falar Para muitos de vocês que estão vendo o vídeo Essa pessoa pensa demais em você, tá gente? E o pensamento dessa pessoa Acaba prendendo o seu Por isso que essa pessoa também É por isso que você também Fica pensando demais nessa pessoa E essa pessoa entende Que está no caminho certo, tá? Que está querendo a coisa certa Quando essa pessoa pensa em te procurar Essa pessoa deseja Sentar e conversar com você Essa pessoa entende Que tem muitas explicações para te dar Essa pessoa hoje Acredita que Já chegou a hora de te procurar E botar as coisas No prato limpo Essa pessoa quer falar Tudo o que sente Tudo o que deseja Quer aproveitar a oportunidade Para poder ter um crescimento com você Esse ser humano Te vê hoje De uma forma Melhor Uma forma mais clara Uma forma mais honesta Essa pessoa sabe dos seus valores Sabe o que sente O que deseja de você E por isso eu vejo as coisas andando Em relação a vocês O As de Paus fala Que essa pessoa Quer um início de um relacionamento com você E para algumas pessoas Até o reinício, tá? Essa pessoa gostaria de ter uma nova oportunidade Isso vale para quem está conhecendo Para quem já conhece alguém Para quem já ficou com alguém Essa pessoa quer você Pode ser para você que estava conhecendo uma pessoa Estava ficando com essa pessoa Ou até mesmo para você que já teve um relacionamento sério O importante dessa mensagem Que essa pessoa quer sentar com você Quer te explicar alguma coisa Quer demonstrar o desejo Essa pessoa está com muita confiança Que pode criar uma grande oportunidade Para vocês ficarem juntos Essa pessoa aqui hoje Te vê de uma forma diferente Essa pessoa está com mais paixão Com mais desejos Não sei o que andou acontecendo aí Mas essa pessoa Essa pessoa lembra muito de você Mas com sentimento E com desejo Com vontade de arriscar De se aventurar Para muitos aí Essa pessoa vai até querer te pedir perdão Por alguma coisa que falou Ou que não fez Essa pessoa Tem esse arrependimento aí E vejo Vejo sim Essa pessoa Agindo de uma forma melhor com você Essa pessoa é capaz De corrigir algum tipo de erro Que cometeu com você Erro por não ter arriscado Erro por ter te julgado Ou até mesmo por ter virado as costas Essa pessoa aqui hoje Vibra uma energia boa Se afastou de você Querendo estar com você Virou as costas Num momento errado Se arrepende E vai se movimentar Para tentar renovar As coisas com você Para você que estava conhecendo alguém A pessoa virou as costas Para você que teve relacionamento A pessoa virou as costas Para você que teve essa amizade A pessoa parou de falar com você Essa pessoa volta a falar com você Volta atrás de você sim Não tem coragem Num momento Mas vai agir sim Porque a saudade é grande A vontade de estar juntos É grande O desejo de ter felicidade O desejo de ter felicidade é grande O apego a você já é grande Essa pessoa quer uma reconciliação de amizade Reconciliação de amor Essa pessoa quer voltar a ter momentos de conversas com você E outros momentos também Para quem já teve O nove de espadas fala Que essa pessoa carrega um arrependimento muito grande Mas no momento que essa pessoa fez isso com você Estava passando por um momento de angústia Um momento de De algum tipo de problema Que essa pessoa não sabia O que era O culpado Pelos problemas que ele estava passando naquele momento Ele ou ela Então descontou em você e se arrepende O nove de ouros fala que essa pessoa Vai criar momentos favoráveis Para vocês ficarem juntos Para vocês conversarem Não vai ser por acaso Que você vai encontrar essa pessoa Ou que você encontrou Essa pessoa vem até você Para alcançar o objetivo dele O objetivo dela Que é uma aproximação com você Ou uma reaproximação Aqui gente Vem união para você Se você quiser com essa pessoa Vem relacionamento sério E se você que está vendo esse vídeo Está solteira Ou solteiro Vem um relacionamento sério para você Pode ser com essa pessoa ou não Mas você não vai ficar solteiro muito tempo Ou solteira muito tempo E falo para vocês O sete de ouros fala que essa pessoa Estuda ter um relacionamento com você E dessa vez pretende se dedicar Superando qualquer tipo de obstáculo Que possa impedir vocês De ficarem juntos Bons resultados vão vir desse negócio Que está sendo falado para vocês Dessa situação em si É claro Se você acreditar Se você fizer como alguma das pessoas Que entra no canal reclamando da vida Não é para você Mas se você for do lado positivo Você vai concretizar essa energia aqui Isso eu te garanto Vamos revelar para vocês As iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa Alguém quer te procurar Mas não tem coragem Está tendo coragem agora Vai se decidir logo logo Isso depende de você Tá bom? Depende de você acreditar Vamos ver aqui as iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa Lembrando Mesmo que as iniciais não saia Não quer dizer que a tiragem Não seja para você Apenas são muitas energias Tá pessoal? Entenda Por isso que eu faço a promoção Das consultas Para você não ter dúvidas Cristal da cor rosa Primeira letra do nome Do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa Letra K Segunda letra A letra J Terceira letra A letra B Quarta letra dessa pessoa A letra T Quinta letra A letra V Lembrando que é do nome Sobrenome ou apelido E a sexta e última letra Dessa pessoa A letra F Gostou? Traz pra cá sua energia Mentaliza Peça ao Pai Oxóssi Tudo aquilo que é seu Por direito Coloque três vezes o número sete E a palavra ativar Ative a energia do Pai Oxóssi Na sua vida O que, Arô? O que, Caboclo? Lembrando a vocês, tá pessoal? Das nossas promoções Onde eu, Siga no Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Resposta dada no mesmo dia De nove horas às dezoito horas De segunda a sábado Tá pessoal? Resposta via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio E ligação de vídeo Tá? No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Nosso site Siganoigor.com.br Dicas de simpatia Dicas de banhos E dicas de orações O site tá maravilhoso Muita gente Dá uma passadinha lá E fica Fica muito feliz Porque As simpatias dão certo, tá? Pessoal Presta atenção Segue o nosso canal Deixe o seu like Ative o sininho Com isso você ajuda o crescimento do canal E eu estou pensando em começar a fazer live Pra responder vocês ao vivo Então Basta seguir o canal Pra você ajudar o canal E com isso Você ser ajudado Ou ajudada Alguém quer te procurar Mas não tem coragem Vou revelar o que essa pessoa quer com você E as iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido Tá bom? Cristal da cor azul Essa pessoa que quer te procurar É uma pessoa que tem Vontade De se comunicar com você Essa pessoa tem desejo sexual por você E vem até você Fazer algum tipo de convite Tá gente? Criando uma oportunidade Pra vocês terem Algum tipo de relacionamento Muitos de vocês Podem até já ter tido alguma coisa com essa pessoa Outras pessoas estavam conhecendo Esse ser humano Essa pessoa vai te procurar sim Não tem coragem Até agora não teve coragem Mas aqui sai que essa pessoa Já vai sair dessa indecisão E vai te procurar Trazendo um comunicado importante Demonstrando atração por você Demonstrando desejo Algo inesperado vai acontecer Que vai aproximar vocês E vai ser muito bom Tá? Esse afastamento De vocês Está terminando Tá? Essa pessoa passou por alguma coisa difícil Aí Resolveu E agora vem até você O dois de copas É muito claro Quando fala que essa pessoa Gosta de você E vem Com uma energia Energia de união verdadeira Para quem tem amizade colorida Amizade ou amizade apenas vai virar um relacionamento Isso aí Essa pessoa não vai querer ficar só na amizade E para quem já teve alguma coisa Essa pessoa se trata de uma reconciliação E essa pessoa se trata de uma reconciliação sim Tudo vai começar a fluir na relação de vocês Vocês vão começar a sentir a energia A energia um do outro Isso vai trazer uma aproximação Tá gente? E tem tudo para virar um relacionamento Impulsos amorosos Vão te jogar para essa pessoa Assim como Estão fazendo com essa pessoa Presta atenção Se você está sozinho Essa pessoa Está nos seus caminhos Para ter você Como um amor O ar de copas As duas cartas maiores do amor O ar de copas Fala de um relacionamento Que você vai estar Aqui fala Começo de relacionamento Gente Sério Relacionamento sério Cura do seu coração E prosperidade Essa pessoa Que vai te procurar Que não te procurou Por falta de coragem E vai te procurar Essa pessoa Curou o coração dele Ou o coração dela Está prontinho para amar E ser amado Essa pessoa está com amor próprio Em alto E tem amor para te dar O suficiente Para você ser feliz Você que vai decidir O que você vai querer O fato é Que essa pessoa Vem Querendo aí Uma nova etapa Na vida E nessa nova etapa Você Se faz presente O oito de espadas O oito de espadas Fala para a gente Que essa pessoa Está com o coração Apertado E com medo De ter te perdido Ou de te perder Por isso Vai agir Com rapidez Não vai ficar mais Em cima do muro Esse ser humano Fez algum tipo De reflexão Botou tudo Botou tudo Na mente O que deseja Entendeu E quando essa pessoa Fez essa reflexão Tirou esse tempo Para ele E para ela Hoje Essa pessoa Tem a resposta Que tanto procurava Por isso Que essa pessoa Sabe O que quer O que deseja Por você Por isso Que vai sair De cima do muro Por medo De te perder Por ter agora Serenidade De saber O que deseja Vai ter que fazer Algum tipo de escolha Aqui Parece que já sabe A escolha Que vai fazer E as coisas Entre vocês Vai fluir Com uma energia Melhor Porque Essa pessoa Hoje Sabe o que deseja O que quer E quando essa pessoa Desculpa pessoal Quando essa pessoa Fez essa reflexão Ficou claro O que deseja E o que quer E você está Na pauta Você está Em primeiro lugar Essa pessoa Vai agir Vai te surpreender Nos próximos dias 3 de ouro Vem sucesso Inicial O que é Sucesso inicial Você vai estar Iniciando alguma coisa Com essa pessoa É fato Alguma coisa Que vai te trazer Estabilidade Algum tipo de relação Que vai te trazer Estabilidade Vai te trazer Alegrias Vai te trazer Uma transformação Aonde a sua vida Vai florescer Ao lado desse ser humano Vem momentos bons Entre vocês Sua vida Vai mudar muito Para quem já teve Relacionamento Você vai retomar A relação Com essa pessoa Sem dúvida nenhuma Vem alegrias E abundâncias Eu vejo Uma terceira pessoa Ajudando muito Alguém está te ajudando Bastante Pode ser uma entidade Se não for uma pessoa Alguém está sim Usando uma energia Muito boa Para te ajudar Nessa situação E monte do que vai acontecer É por fato Dessa ajuda E é uma ajuda Muito benéfica Que a sua vida Vai ser resolvida Na área amorosa Com essa pessoa Que você tanto quer Porque para quem Escolheu o cristal azul Você também deseja Muito essa pessoa E está vindo para você Porque é seu Ou sua Por direito Vem relação Estruturada Para você Nos próximos dias Vem convites Vem momentos De realização Sexual Vem você Você vem Com uma energia Muito atrativa Muito Muito forte Eu vejo você Chamando muita atenção Por onde você passa E vejo Essa pessoa Cada vez mais Querendo estar Ao seu lado Nos próximos dias Algo inesperado Vai aproximar vocês É o que o Pai Oxóssi Fala Claramente aqui Acredita Coloque três vezes O número sete Nos comentários Coloque ativar Ative a energia Do Pai Oxóssi Na sua vida Gente Mas faça com fé Não faça por fazer Se você não acredita Nem perca o seu tempo Em colocar nada Nos comentários Entendeu? Esse canal aqui O intuito do canal São para pessoas Que acreditam Na positividade Se você vai reclamar Vai chorar Vai chorar Vai mingar Aqui não é seu lugar Nem perca o tempo De ver o vídeo Saia do canal O canal não é para você Reclamar da sua vida O canal é para você Atrair as coisas boas Para a sua vida Esse é o canal Do cigano Igor Aprenda isso Se você vai chorar Reclamar da vida Aqui não é seu canal Prefiro que você Nem fica aqui Vou revelar as iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Quer ver? Você gosta Quando alguém Chega no seu ouvido E fica reclamando Da vida? Não vai adiantar nada Mesma coisa No canal Não adianta Tu perder seu tempo Ah, mas ele está Com outra Se ele está Com outra Ou ela está Com outra Você quer essa pessoa Foca no positivo Negativo Tu já sabe Entendeu? Está que nem Umas pessoas Que vem Assistir o vídeo Onde fala Que a pessoa Vai voltar Ao ser humano Vai lá E escreve Eu não quero que volte Então está assistindo Porque o vídeo É meio louco Isso, né gente? Mas vamos lá As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Entenda Pratique a gratidão Que você vai ter Tudo aquilo Que é seu, gente Tudo que a gente Quer na nossa vida É energia Energia boa Atrás coisa é boa Energia negativa Afasta Tudo de bom É questão De pensar No que está sendo falado Cristal azul Primeira letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Letra M Segunda letra Letra S Terceira letra Letra D Quarta letra O que? Quinta letra Letra Z E a sexta letra A letra H Do nome Sobrenome Ou do apelido Caso não saia Nenhuma das letras Da pessoa Não tem importância Aqui é só Para agrupar Um grupo maior De pessoas Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você Não bote Neutralidade Nos seus caminhos Não seja Negativo Ou negativa Quando você crê Quando você acredita Você Atrai As coisas boas Aprenda Não combinou Com a sua realidade Participe Da nossa promoção Aonde eu Siga no Igor Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta Dada no mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda A sábado Via Gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ligação de vídeo Pelo Whatsapp Consultas completas Também em promoção Tá Trinta minutinhos Por áudio Ou por vídeo Acesse o nosso canal Ciganoygor.com.br Dicas de simpatia Dicas de orações E Você vai ter Seu objetivo alcançado Basta você ter fé Compartilhe E inscreva no canal Deixe o seu like Vamos lá pessoal Do Cristal Verde Alguém quer te procurar Mas não tem coragem Vou revelar As iniciais do nome Sobre o nome Ou do apelido Traz pra cá Su energia Pra você que escolheu Aqui o Cristal da Cor Verde Dez de paus Claramente A pessoa Que quer Te procurar Aqui É alguém Que você terminou O relacionamento Tá Alguém do seu passado Que quer assim Voltar pra sua vida Essa pessoa Longe de você Está carregando O mundo Nas costas Essa pessoa É Precisa mudar A vida dele Ou a vida dela Pensa muito Em você Tá Provavelmente Você já teve Um relacionamento Com essa pessoa Qualquer tipo De relacionamento Pode ser Um ex Ou uma ex Tá Que você morou junto Foi casado Casada Foi uma pessoa Que você ficou Não importa Você já teve Alguma coisa Com essa pessoa Essa pessoa Pensa de procurar Mas não tem coragem Porque não sabe Como você vai Tratar ele Ou ela Tá gente Mas sim O 5 de pausa É muito claro Quando fala pra gente Que essa pessoa É Estaca a vida Vou falar Uma caquinha Tá Depois que se afastou De você Tudo Deu errado Tudo Tá E essa pessoa Necessita de uma Grande mudança Gente Mas foi tudo Tá Pense em alguém Que tá pagando Por alguma coisa Que te fez E esse ser humano Aqui Vem estabilidade Pra vocês Dez de ouro Fala pra gente O seguinte Dez de ouro Fala que Essa pessoa Quer ter uma chance Com você Novamente Quer ter uma Estabilidade Essa pessoa Hoje vê você De uma forma Diferente Que é essa Reconciliação Reconciliação De namoro Reconciliação De casamento Reconciliação De amizade Colorida Essa pessoa Quer voltar Para os seus caminhos Não consegue Te esquecer Tentou levar A vida Sem você Tentou seguir A vida Deu tudo Errado Ou está Dando tudo Errado E hoje Essa pessoa Quer dar Um ponto Final No ciclo De afastamento De vocês Essa pessoa Se estiver casada Ou casada Com alguém Morando com alguém Vai dar um ponto Final No ciclo Que ele está Tendo com alguém Também Ele ou ela Vem até você Te ofertando Amor e estabilidade Abrindo o coração Para você Para muitos de vocês Pedindo até perdão Tá Essa pessoa está mal Quatro de espadas Fala o que? Essa pessoa não sabe o que fazer Está sofrendo Tá Se arrepende Alguma coisa que te fez E você vai ter A notícia Dessa pessoa As de espadas Essa pessoa Tem o desejo Sim De conversar Com você Não tem coragem Ainda de te procurar Mas vai te procurar Demora Só um pouquinho Mas vai te procurar Querendo esclarecer Alguma coisa Te pedindo perdão Te pedindo desculpa Vai ser honesto Ou vai ser honesta Com você Onde vai revelar Para você Tudo o que quer Tudo o que deseja E se você aceitar As desculpas Dessa pessoa Haverá uma grande mudança Positiva Tá Uma grande virada Na vida dessa pessoa E na sua Essa pessoa Voltando para você Agora independente Do que ele ou ela Possa ter feito Para você Essa pessoa Volta mudado Ou mudada Volta te valorizando Volta realmente Querendo ser feliz Ao seu lado Porque Sofreu longe de você Sofreu Está sofrendo Está tomando força Coragem Para poder te procurar Não sabe Se você vai virar as costas Se você vai falar Se a pessoa está Realmente Sem saber o que fazer Planeja Alguma coisa Para poder Vim até você Demora um pouquinho Só gente Mas vai vir até você Querendo Alguma coisa a mais Te pedindo desculpa Conversando com você De uma forma Verdadeira Onde vai revelar Para você Que você tinha razão Em algumas situações Pode ser para você Que foi casado Com essa pessoa Morou junto Com essa pessoa Estava conhecendo Vocês ficavam Se a pessoa Se a pessoa te trocou Também E também E também Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sino Primeira letra do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Letra O Segunda letra É o P Terceira letra A letra G Quarta letra A letra W Quinta letra A letra E E a sexta Última letra de hoje A letra U Lembrando Se as letras Não combinarem Em cada pessoa Não tem problema Não quer dizer Que não seja Para você Essa tiragem Aqui As letras É para Apenas Atingir Um número maior De pessoas Por isso Que eu ofereço As consultas Que na consulta Não tem erro É sua energia Peço a vocês Compartilhem esse vídeo Se inscrevam Em nosso canal Deixe o seu like E ative o sininho Para que você receba Notificações Sempre com vídeo novo Estive no ar Beijo no seu coração E fique bem